Música Fala rapaziada, Echine aqui novamente, continuando a saga de Injustice 2 A gente vai continuar aqui A gente acabou de terminar de matar o Gorilla Grouch E... bora Música Achei que não ia dar Vamos acabar com isso e tirar a Arlequina daqui Nunca é bom quando você coloca as algemas e o sujeito começa a rir Humanos Vocês venceram esta batalha, mas já perderam a guerra Ai, caramba Pô, cheirinho de Darkseid, hein? Pô, cheirinho de Darkseid, não, Reignac Acertei Pele verde Aposto que é um alien Um marciano? Como John Jones? Meu ponto de origem se encontrava a mil anos-luz de Marte no planeta Kolo Eu sou Para, por favor! Causa e efeito Resistência gera violência Então não vão te resistir Então não vão te resistir Por favor Para! Você é a crise grave da qual nos avisaram O que você quer? Procuro aquele que chamam de Superman Durante anos Não sou péspoda Eu coleciono mundos Preservando seu conhecimento essencial para aprimorar meu intelecto E então descarto o restante Por quê? Sua espécie valoriza metais preciosos Símbolos arbitrários de status Eu valorizo conhecimento E assim como seus adornos de metal O conhecimento vale mais quando errar Irmão Olho Me dê uma atualização sobre a equipe na Cidade Gorila Não posso fazer isso, Bruce Wayne da Terra Por que não? Porque eu não sou o Irmão Olho Eu sou o Brainiac Você não pode recuperar o controle Nos últimos dias Irmão Olho foi absorvido pela minha rede É agora uma extensão da minha mente Você, um frágil humano Capturou e aprisionou um criptoniano macho totalmente desenvolvido Talvez eu não seja tão frágil Para prevalecer Você utilizou ciências avançadas Nanotecnologia Comunicações via satélite Viagem interdimensional Eu estou tirando essas ferramentas de você Por quê? O criptoniano pertence a mim E em breve Também seu planeta O que é isso? Tchau, tchau. Grande era? Onde mais além de Metrópolis? Gotham, Pequim, Moscou, muitas cidades ao mesmo tempo. É ele. Quem, Kara? Quem é ele? Precisamos ir até a Calma. Agora! Vamos lá. Você está com o traje. Estou encrencado de novo? Brainiac, o que você pode me dizer? Como você conhece esse nome? Você tem medo dele. Ele está invadindo. Diz que você pertence a ele. Brainiac matou meus pais. Ele explodiu Krypton. Você nunca mencionou isso. Como derroto ele? Não dá. Não sem mim. Eu acharei um jeito. Esta luta é minha, Bruce. Você precisa de mim, Bruce. 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 Nossa, que tradução bosta, né? Dublagem, quer dizer. Desculpa. Não era para ter gritado. Bruce! 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 Você quer ajuda, doutora Randall? Não sei, Barry. O link do satélite caiu. A internet, o telefone também. Talvez esse radioamador funcione. Você está se adaptando? O pessoal está te tratando bem? Digamos que o pessoal aqui não está contente de ficar perto do Flash, criminoso do regime condenado. Criminoso do regime perdoado. Dá um tempo e eles vão entender. Base LW, câmbio. Doutora Randall, graças a Deus. As comunicações estão fora do ar. Essas nades apareceram e lançaram um gesto de robôs da cidade. Estão matando a todos. Não sei quanto tempo, vamos... Base LW. Quanto tempo você leva até Metrópolis? Meu acordo de perdão deixava bem claro, sem poderes. Você acha que isso importa numa invasão alien? Você ajudou a derrubar o regime, Barry. Foi por isso que o Sr. Wayne me pediu pra te chamar. Se o Batman acha que merece uma segunda chance, quem é você pra discordar? Não é um personagem. Eu não sei. Não. Não! Ah! 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 Esquirei! Oh! Ah! 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 Como previsto, Barry Allen voltou à ação. A força-tarefa está pronta. Eles vão adorar. A força-tarefa está pronta. É uma força-tarefa. não vai ser um general no zero absoluto. Ué, Frio, olha ao seu redor. É, que dia maluco. Como quando Superman ficou louco e você continuou do lado dele. Me castigue depois, precisamos ajudar essas pessoas inocentes. As mesmas pessoas inocentes que vibraram quando Superman executou meus amigos? Minha irmã? Desculpe, Frio. Mas você nunca machuca civis. Você não é assim. No passado, eu era. Uou, queria saber dar essas porradonas aí. Ai, que vagabundo, velho. Nossa. Olha aí que eu era rápido. Ai, que lazarento, mano. Morri. Ah, Mick teria adorado isso. Hora de entrar numa fria. Que droga, hein, mano. Que droga, hein, mano. Pelo visto, nos decepcionamos um ao outro. Pelo visto, nos decepcionamos um ao outro. O que eu disse? Que droga, tira! Chegou fantástico! Que droga, tira. Pelo menos, cara... Que droga, tira. Que droga, tira! Que droga, tira. Que droga, tira! Que droga, tira! Que droga, tira! Temos de ajudar, Dinah e Yoli. E vamos. Mas temos de voltar a Gotham primeiro. Se ainda restar algo dela. Correndo devagar, hein, Flash? A aposentadoria faz isso, Coetan. Qual é a sua, Lothar? Você deveria estar combatendo essa invasão. Não tenho escolha. Grod pôs um nano explosivo na minha cabeça. E tacou uma pata no detonador. Então queira ou não queira, tenho que fazer o serviço do Grod. Grod pôs um till. Não, não. Dessa, você não esperava. Não, não. udeтеão. Ah, foi fácil, mano. Tá fácil demais isso aqui, hein. Caramba, que easy. Oh, zoom. Oh, zoom. Oh, zoom. Eu vim de muito longe no futuro pra te ferir, Barry. Mas esta linha do tempo está toda errada. Então volte ao seu próprio tempo, Flash Reverso. Acha que eu não tentei? Seus coleguinhas do regime mataram um dos meus ancestrais. Eu estou preso em um paradoxo. Não posso mais voltar. Mas pelo menos posso te ferir. Boa. Agora vou tomar no rabo. Nossa. Na próxima, faz um alongamento. Boa. Boa. Tchau, tchau. Tchau. Olha que vagabundo, mano. Morre, morre, morre. Tente não piscar. Nossa. Errou. Agora você está morto. Ou eu estou morto? Não. 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 Você estava se contendo, não é verdade? Eu te falei que estou tentando fazer o certo. Traí a tropa, meu planeta e meus amigos. E essa é a pior parte. O dia inteiro fui lembrado de como falhei em ser um herói. Como vai ser difícil recuperar a confiança das pessoas. Nós dois estamos nessa situação. Temos muito a fazer, Barry. Seria bem mais fácil se fizéssemos juntos. Precisamos de ajuda, não é? Não, David. Você me deu uma segunda chance. Porque você colocou a cabeça no lugar e me ajudou a derrotar Clark. E se ele ainda estivesse no comando, ainda estaria de amarelo. Não sou mais esse cara. Olha, eu entendo que você não confie em mim. Mas você precisa confiar nos Guardiões. Este anel representa algo. Me fizeram penar para recuperá-lo. Certo. Tem minhas ordens. Só achei que ajudaria se cooperássemos. Lanterna. Talvez seja hora de expandir meu grupo de confiança. O que posso fazer? Você vai para a Atlântida. Nosso grupo de confiança precisa de Aquaman e dos Atlantes. Acha que ele vai ajudar? Ele está escondido desde que o regime acabou. Ah... Ele não gostou de ser iludido pelo Superman a seguir o regime. Não vai ficar feliz em mim. Acostume-se com isso. O Batman quer que meus Atlantes lutem por ele? Como na vez em que o Superman me ordenou a invadir Metrópolis? Todos estávamos no lado errado daquela guerra. O sangue do meu povo só será derramado por Atlântida. Não pelo mundo da superfície. Você também é um de nós, Arthur. Seu pai... Ele era humano. Mas meu dever é com a Atlântida. Não confio em você, Jordan, nem em nenhum ser da superfície. Agora saia e diga ao Batman. Fora dos meus oceanos. E quando essa guerra bater a sua porta? Atlântida saberá se defender. Talvez mais cedo do que você imagine. Precisamos nos ajudar. Vá! Não quero que você me distraia. Não! Eu não vou embora! Vou embora! Preciso lembrá-lo de quem é este reino? Não estou ouvindo. Enfim... Eu não serei enganado de novo Nossa, não sei por que que serve essa porra Desse anel em volta aí não Ai, 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 ai Putz Nossa, muito bruto Vai, 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 vai Putz, acertei Boa Dê ouvidos a razão, Arthur Desculpe, eu não vim aqui para lutar com você Isso é exatamente o que aconteceu aqui Primeiro cortam as comunicações Depois Eles invadem São seus oceanos Mas também é meu setor Deixe-me ajudá-lo Ah, vou para mim Ah Hum, pensei que a única pessoa do regime para torturar aqui seria o Aquaman. Mulher Leopardo. Vamos direto ao assunto. A Mulher Maravilha está escondida. Talvez aqui embaixo. Diga-me, onde está sua amiga Amazona? Você não soube? Não sou mais amigo dela. Nem a Atlântida. Mentira! Não preciso de um laço dourado para fazer você dizer a verdade. Tem hora que bate ela da primeira. Bora, 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 bora. Essa é a sua noite mais densa. Ah. Errou. Ah, queria dar um especial, mas acho que não vai dar. Ê, gatinha. Nossa. Meu povo está sendo cercado. Proteja esta linha. Fique na retaguarda. Certo. E você? Sou a vanguarda. Puts, Bane. Raul Jordan. Você retornou. É bom voltar aonde devo estar. Que nem você, detido em uma cela. Mesmo como lanterna amarela, você nunca me mostrou o devido respeito. Mas vou te mostrar. Como é fácil quebrar seus filhos. Ponto, Bane é foda de matar, gente. Ponto, Bane é foda de matar, gente. Ponto, desco de matar. eu não serei enganado de novo o olho acertou caramba o cara fica de cachorro louco mano oi acertou oi acertou oi oi estamos trancando os portões mas a luta não acabou desculpe eu estava em outro lugar e agora como vai ser você se arriscou por atlântida talvez você seja de confiança você vai ver não posso meu lugar é aqui defendendo meu povo boa atrox nossa nossa oi 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 a oi você Você tem razão. Eu realmente me odeio pelo que fiz, mas minha vontade é mais forte que meu ódio. Que foda, mano. Vai bater. Ô, filhão. Ô, gato bate também, mano. Urra. Ô, chega. Vai soar mais um. Ô. Ainda tem força pra lutar? Ufa, troca, você é covardia também, né, mano? Eu sou o Cavaleiro Esmeralda. Ah, mano. Apontou a vida inteira, velho. Muit. Vou ali. Tá. 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 Morri, morri, morri. Uh, caramba. Você implorará por vingança. Os guardiões não precisam saber disso. A fase beta está concluída. A defesa da Terra está irreversivelmente comprometida. Inicie a contagem. A defesa da Terra está concluída. Dei a volta ao mundo. Navios maiores estão sendo posicionados sobre essas grandes cidades. Até com os Atlantes do Aquaman estamos em menor número. Qual é o plano? Você tem um, certo? Temos que evacuar as cidades antes de lidar com Brainiac. Mas precisamos de poder de fogo. Temos braços fortes na equipe Luthor Wayne? Só Besouro Azul e Nuclear. Mas estão ocupados. Ocupados até para isso? Eles são a última linha de defesa se Brainiac buscar o Superman. Bom, se o Brainiac não tentar tirar ele da prisão, o Adão Negro e a Mulher Maravilha tentarão. Conforme piorar, mais pessoas vão achar que temos que soltá-lo para ajudar. Só estou dizendo. Espero que os novatos consigam conter o maior procurado na galáxia. Besouro Azul e Nuclear são inexperientes. Mas juntos são a equipe mais poderosa que temos. Sério, Jaime. O Batman não acha que somos importantes. Aliens estão invadindo e nós ficamos de guarda? Protegendo o Superman e seus capangas. Que já tem guardas. Estamos guardando guardas. Somos redundantes. Jason, você precisa se acalmar. Pense no plano como um todo. Prefiro ficar aqui do que lá. Esse traje é uma máquina de guerra alien. E a matriz nuclear de vocês. Poderíamos enfrentar o Brainiac e BOOM! Acidentalmente explodir o mundo. Jaime está certo. Ainda não dominamos estes poderes. Professor, Jaime, escutem o que estão dizendo. Nós somos durões. E durões ficam na linha de frente. Aqui é a linha de frente. Brainiac à solta já é uma crise. Agora Brainiac e Superman juntos é o apocalipse. Então nós somos a diferença entre uma crise e um apocalipse? Isso eu consigo aceitar. Eu consigo aceitar. Enfim, eu sugiro nos fundir. Pode crer. Cede cede. Cede cede. Cede cede. Com certeza cede. É a linha de frente. Maquiagem de Sistemas. Na terra, é a linha de frente. Cede cede. Eta Louisiana. A Sela do Sol Vermelho é segura. Deve ser... A Central de Energia. Se ela cair, esses geradores serão desligados. E ele sai voando daqui. A Sela do Sol Vermelho. Estou sonhando. O plano é o seguinte. Um cuida do Adão. E o outro reinicia os geradores antes que o Superman escape. Um plano ruim. É mais provável que você morra aqui. Ah, eu quero nuclear, mano. Conserte aquele gerador. Que mágica é essa? Ciência. Campo de impedância básica. Não seja arrogante, Kimé. Você pode ter duas cabeças. Mas eu tenho a sabedoria de um deus. Nossa. Ata porra, irmão. Porra, bicho. Não é forte, hein, véi. Eu preciso dois para ficar no criado. Eu tô batalhando mais um pouco antes que eu morra, mano. Tenho certeza que eu morrer. Sabia. Vamos. Não me pergunte, Chu. Valeceu. Tá ensinado, senhor sabedoria. Vamos voltar. Trancar a cela do Superman. Os padrões do Coroa caíram mesmo. Vocês estão desesperados para impressionar o Batman. Por quê? É um fraco. Se seu pai é fraco, o que dizer de você? Puxei da minha mãe. Vou dar uma lição nesse moleque. Espero nunca ter um filho como você. Eu fui o filho perfeito. O Batman me louvou gente. Isso é muito vale. Nossa. Isso aqui deve ser foda pra caralho, mano. Não. Ele é forte, mano. Esse tesouro. Nossa Ai, defendeu Que filha da mãe, mano Ai, eu tirei minha garra, é só uma anta Filha da mãe Uou Você deveria respeitar sua família A Mulher Maravilha está lá fora, mantendo os guardas ocupados Se não foi ela, quem deixou você sair? Fui eu 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 Quando a Mulher Maravilha e o Adão Negro disseram. Renda-se e isso vai parar. Triptonianos, não se rendem. Libertaremos, Kal-El, queira ou não. Vamos acabar com isso. Em geral, eu não gosto de machucar ninguém. Mas depois daquela Kriptonita, você vai se machucar. Ai, que filha da mãe. Puta, que pariu. Vai. Ui, Karen. Quase que eu me pego essa porra, em. Mas acho que eu vou morrer. Nossa. Essa mulher é braba, hein, gente. Nossa, mãe. Uh. Devia ter se rendido. Ei, vocês derrotaram uma kriptoniana. Você lutou bravamente. Mas essa batalha acabou. Você quer que eu faça o quê? Professor, isso é doideira. Talvez dê pra controlar, mas... Você tá certa. Não tem outra opção. Cai fora daqui, Jaime. Jesus Cristo, Jason. Você vai nos explodir? É o único jeito. Agora vai! Sai, todos vocês. Ou vou ganhar o bronzeado da pior maneira. Você prefere destruir Metrópolis a libertar o Superman? Eu sei o que é. Ei! Quem é você? Quem é você? A prima superprotetora do Superman. Você tem muitos segredos, mas não suporta quando não te contam, não é? Não pode derrotar Brainiac, Bruce. Você tem razão, Diana. Não posso. Mas o quê? Não. Pronto para deter Brainiac por quaisquer meios necessários? Com os meios que tenho. Qual é o plano? Você está sempre três passos à frente. Salvar o mundo basta por enquanto. Eu nunca mais volto para aquela cela. Resolvemos isso mais tarde. Agora o mundo precisa de mais. Eu vou deixar o vídeo por aqui. Agradeço a todo mundo que ficou assistindo. Tchau. 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 Tchau, tchau.